A escuridão me sufocou, meu coração não suportou e eu me sucumbi Tudo que eu mais queria era me entregar a ti, meu salvador E nas noites escuras seja o teu céu a iluminar a minha escuridão Toma minha vida, toma o meu ser, meu coração é teu, Senhor A ti eu me entrego, faz pão morada em mim, meu salvador Meu salvador A escuridão me sufocou, meu coração não suportou e eu me sucumbi Tudo que eu mais queria era me entregar a ti, meu salvador E nas noites escuras vejo o teu céu a iluminar a minha escuridão Toma minha vida, toma o meu ser, meu coração é teu, Senhor A ti eu me entrego, faz pão morada em mim, meu salvador Meu salvador Toma minha vida, toma o meu ser, meu coração é teu, Senhor A ti eu me entrego, faz pão morada em mim, meu salvador Meu salvador Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL